Não, as aspas do Magritte vão ser muito boas. Olá, meus amores, eu fiz uma enquete lá no grupo perguntando que artistas vocês queriam para os 50 fatos e surpreendentemente, surpreendentemente, será? É, um pouco. E o René Magritte saiu na liderança junto de outros muitos artistas incríveis que já já vão aparecer por aqui. Então vamos lá para os 50 fatos deste ícone do surrealismo. René-François Guilherme Magritte nasceu em Lessines, na Bélgica, em 21 de novembro de 1898. Ele é o irmão mais velho de três filhos do Leopold e da Regina Magritte. Em 1912 acontece uma tragédia na família, a mãe comete suicídio se afogando no rio. Em 1916 ele ingressa para a Academia Real de Belas Artes em Bruxelas. Não há escolha, não há arte sem vida. O Magritte pintou inspirado pelo suspense francês Fantomas, que tem como protagonista um ladrão mestre dos disfarces. Aos 15 anos ele conheceu a Georgette Berger. Por questões da vida eles acabaram se afastando, mas se reencontraram mais tarde e em 1922 eles se casam em Bruxelas. A Georgette é a sua principal modelo. Inclusive a tela olímpia que retrata a Georgette nua foi roubada do museu em 2009. Três anos depois os mesmos ladrões devolveram a tela. Acontece que ela era muito famosa para ser vendida. Antes de se dedicar totalmente à arte, o Magritte trabalhou em uma fábrica de papel de parede e foi designer de cartazes e anúncios publicitários. Em meados ali de 1918, ele tentou pintar, segundo as vanguardas da época, o cubismo, o futurismo, até encontrar o seu próprio caminho. E a pintura vira a sua principal atividade a partir de um contrato com a galeria belga Le Sainte-Tor. Le Sainte-Tor. Um momento de virada na sua carreira é quando ele conhece a pintura metafísica do De Quirico, mais especificamente a tela Canção de Amor. O Jockey Perdido, de 1926, é tida como sua primeira pintura surrealista. Ainda em 1926, junto de outros amigos artistas, ele estabelece o grupo surrealista de Bruxelas. O Paul Nugé, amigo do Magritte e um dos fundadores do surrealismo na Bélgica, o Breton belga, ele escreveu um livro sobre o pintor chamado Les Images Defendues. Em 1927, o Magritte se muda para Paris e fica até 1930. Lá ele faz amizade com o André Breton, Paul Éloir, e se junta ao grupo dos surrealistas. Ele pinta assuntos comuns que têm como real intenção apontar para algo escondido, provocar um sentimento de insegurança, criar um ar de mistério. O estilo realista da pintura esconde uma ambiguidade que só se revela quando analisada bem de perto. Ao contrário dos seus amigos surrealistas, o Magritte se opõe e resiste à psicanálise. Ele usa palavras e imagens para criar novas linguagens. Quando ele se muda para Paris, pinta seus primeiros quadros palavra. Ele também usa o título das obras para desafiar o espectador. Um dos mais famosos é o cachimbo, Cécine Parnpip. O título dessa tela é A Traição das Imagens. Ele passa o verão de 29 em Cadaqués e se aproxima do Salvador Dalí. Em dezembro do mesmo ano, ele rompe com o André Breton. E é então que ele volta para Bruxelas e fica por lá até o fim da vida. Mesmo durante a ocupação alemã na Segunda Guerra, ele só fica três meses na cidade de Carcassonne, na França, depois volta e fica lá em Bruxelas até. Por 24 anos, ele mora e trabalha na rua Heisenheim, número 135, onde hoje funciona o Museu René Magritte. Metade dos seus trabalhos são produzidos ali. O Magritte pintava na sala de jantar. Durante a Segunda Guerra, ele começa um período impressionista, conhecido como período Renoir ou período Plan Soleil. Mas logo ele abandona esse estilo e, em 1948, ele produz uma série de pinturas provocativas para uma exposição individual em Paris, conhecidas como período Vache. Em 1953, ele pinta um mural no Cassino Nocte-le-Zout, composto de oito pinturas. O Magritte pinta variações do tema Sherazade. Sua primeira exposição retrospectiva aconteceu em Bruxelas em 1954 e em Nova Iorque em 1965. Em Bruxelas também funciona o Museu Magritte. Adoraria conhecer esse museu. Em 1998, o Banco da Bélgica imprimiu uma nota de 500 francos em homenagem ao Magritte. Na frente tem o seu retrato com a sombra de um homem de chapéu e a sua assinatura. E no verso, são diversas referências às suas obras, como a chuva de homens, a cadeira com o rabo de leão, as casas. O Magritte tinha o hábito de reciclar suas próprias telas e usar como suporte para as novas pinturas. Por conta disso, uma tela que estava listada no catálogo do pintor ficou desaparecida desde 1932. Aconteceu que ele pegou essa tela e recortou e usou para fazer várias novas. Os pesquisadores analisaram lá, fizeram aquelas pesquisas com infravermelho e encontraram três partes que tinham o desenho por baixo. O mais incrível é que uma tela estava em Nova York, a outra em Estocolmo e a outra em Norwich. Só que faltava a quarta parte e eles finalmente encontraram essa quarta parte no final do ano passado. Essa parte do desenho estava embaixo da tela Deus não é um santo, que fica no Museu Magritte, em Bruxelas. O Magritte e outros artistas frequentavam um bar em Bruxelas chamado La Fleur en Papier Doré, que no século XVIII era um convento. Mas ele mesmo levava uma vida bem normal, não era um artista super boêmio, extravagante. O maior Magritte do mundo está no teto do Théâtre Royale des Galeries, em Bruxelas. O Magritte experimentou com fotografia e filme. Em 1989, um astrônomo belga nomeou um asteroide recém-descoberto de René Magritte. Uma casa, um poste de luz, uma árvore, tudo está em silêncio. Mas e o céu azul em cima da casa? Ele faz parte da pintura, mas não interfere na cena. O dia e a noite colidem, mas não se conectam. Tão diferentes quanto o estado de vigília e o sono. O Magritte gosta de quebra-cabeças. O olho vê o que a pintura representa, mas o que ela representa é o resultado do processo do pensamento. A tela Império das Luzes influenciou disco de rock, filme de terror, o Edward Hopper. A cena é construída em detalhes, mas o tempo está parado. Nada vai acontecer. A locomotiva atravessando a lareira é absurda e também um alívio. Só um evento desses podia quebrar o silêncio desse lugar hostil. As leis naturais do tempo e espaço não se aplicam no trabalho do Magritte. O verdadeiro valor da arte está em seu poder de revelação libertador. Através da janela vemos uma paisagem. O campo verde, as árvores, o céu azul. Mas a janela está quebrada e os pedaços de vidro caído no chão. Mas esses pedaços, eles não são transparentes? Eles têm o desenho da paisagem. Será que a paisagem estava somente pintada na janela? Mas eu continuo vendo a paisagem. Não existe uma explicação clara? Não existe certeza? A relação entre a realidade e a pintura é destruída. O Magritte morreu em 1967 por conta de um câncer no pâncreas. Ele tinha 68 anos. Na primeira de uma série de quatro variações de Os Amantes que o Magritte pintou em 1928, o artista evoca o clichê cinematográfico de um beijo em close, mas subverte nosso prazer voyeurístico ao cobrir os rostos com tecido. O pano drapeado ou a identidade escondida corresponde a um interesse surrealista por máscaras, disfarces, o que está além da superfície? A fama mundial só veio nos últimos dez anos da sua vida e ele aproveitou o boom dos anos 50 e 60. O filme Magritte ou La Lesson de Chose de 1960 é um documentário curta-metragem com imagens de arquivo do Magritte, entrevistas com a Georgette, suas pinturas. O espelho falso apresenta um enorme olho sem pálpebras, com um céu azul luminoso cheio de nuvens. O título insinua limites à autoridade da visão ótica. Um espelho fornece uma reflexão mecânica, mas o olho é seletivo, é subjetivo. No olho do Magritte, o espectador olha através dele e também é olhado por ele, vendo e sendo visto simultaneamente. Meu único desejo é enriquecer-me com novos pensamentos excitantes. E a gente aqui nesse canal também só quer se enriquecer com novos pensamentos excitantes. Então René Magritte é parte da nossa turma. Seguiremos nesse canalzinho. Se você não é inscrito, por favor, se inscreve e dá like nesse vídeo. Vamos comentar aqui e os próximos 50 fatos vão ser também muito legais. Beijo pra vocês. Tchau.